Olá, queridos, bem-vindos ao Querido Cliente. Eu sou a Leda Batista e hoje eu vou falar para você sobre a lei da escassez. A lei da escassez é fantástica, principalmente para você fechar os seus números no final do mês. Por quê? Porque a lei da escassez nada mais é do que você ofertar ao seu cliente algo diferenciado do dia a dia. Uma oferta, uma oportunidade, um prazo de pagamento, algo realmente personalizado para ele e que faça com que ele se sinta privilegiado de estar recebendo aquela proposta. Então, na verdade, a lei da escassez, ela demonstra algo que é escasso. Então, olha, querido cliente, eu tenho essa oportunidade para apenas algumas empresas e eu identifiquei que essa oportunidade tem o seu perfil, que você realmente pode ser beneficiado e isso vai trazer tal e tal e tal valor ao teu processo, ao teu produto, enfim, você vai ganhar com isso, tá? E você demonstrando que é apenas para algumas empresas essa oportunidade. Mas é importante também ressaltar que a lei da escassez, ela é uma lei que precisa, ela é uma regra que precisa ser usada com moderação. Por quê? Porque assim como uma oferta, uma promoção não deve ser permanente, a lei da escassez também não deve ser permanente, porque aí acaba sendo uma característica ou do profissional de vendas ou da empresa ou do produto. E aí perde toda a graça, não é, pessoal? Então, fica hoje aí a nossa dica sobre a lei da escassez, use com moderação nesse caso, porque justamente é para você despertar um interesse no seu cliente naquela ocasião e que isso com certeza vai te ajudar a fechar os números no final do mês. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima! Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima!